Aqui é o Homero Roberge Filho para o nosso canal, canal Homero Roberge. Faremos hoje uma reflexão em respeito à mediunidade. Busque a paz em ti e terás a conquista de ti mesmo. Na colônia espiritual nosso lar, encontramos por entre pátios vastos e árvores frondosas o Centro dos Mensageiros. O Centro dos Mensageiros é um local especializado em preparar verdadeiras cartas vivas do amor de Jesus para a tarefa assistencial, tanto nas regiões inferiores do umbral das trevas, como principalmente a reencarnação na crosta da terra. A mediunidade é uma disposição orgânica, ensina-nos Allan Kardec, mas sobretudo é uma faculdade da alma. É uma aquisição do Espírito, a fim de que possa temperar, aprimorar e autoiluminar-se, resgatando o passado, muitas vezes recheado de erros, e descortinando o horizonte para um futuro de belas realizações em vista ao amor comum, a amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. A mediunidade, ela está disposta no plano terreno, não somente entre os Espíritas. Muitas outras correntes religiosas, muitos outros credos religiosos, possuem seus médiums atuando discretamente na propagação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. A intuição, quando revela caráter de sublime expressão evangelizadora, caráter de consolação na expressão sincera do amor que se doa e na fé que remove as montanhas do erro e da desesperação, é um sinal de mediunidade. Mas, como é o propósito do vídeo que estamos preparando no dia de hoje, vamos falar um pouco da mediunidade ostensiva. O médium ostensivo, ele pode ser o médium de prova, aquele que vem enfrentar as dificuldades para resgatar o passado, ou o médium nato, que é aquele que vem para exercer uma missão de caridade. Requer, sobretudo, disciplina. Requer renúncia e buscar estudar o mecanismo da mediunidade, interiorizar o amor no exemplo cristão, na boa palavra e na fé, na realização de suas obras, a fim de que seja um instrumento dócil à vontade dos bons espíritos. Recordamos o poeta Virgínio, 70 a.C., quando disse, o amor tudo suporta, tudo vence. Na mediunidade, de fato, os médiums têm de enfrentar uma vida onde a renúncia é a primazia de seus passos, onde a esperança e a fé, o trabalho e a resignação são os ingredientes morais do seu intelecto e o fortalecimento, o forjar na disciplina contra os vícios no seu coração. Para que o médium não venha a falir, ele tem que ter a humildade, despir-se da vaidade e, sobretudo, amar e doar gratuitamente um dom recebido por Deus e preparado na espiritualidade. O Centro de Mensageiros, descrito por André Luiz na obra Os Mensageiros, de Chico Xavier, é verdadeiro, é verdadeira faculdade da alma, é verdadeiro um esceu de almas em preparação para que o Evangelho vivo de nosso Senhor Jesus tenha na carta do nosso coração e na significação da nossa palavra em prol da consolação, a esperança de regeneração e de fortalecimento da paz e da harmonia no plano terreno. A Terra, quiçá, tornará-se um reino de Deus, de amor, de esperança e de caridade. Todos possamos contribuir, sejamos médios ostensivos ou apenas médios de intuição, médios no dia a dia. A esperança, ela fortalece os erros de amor. A caridade, ela é elegida como rainha de nossos pensamentos, ela faz um reino de esperança e de amor no nosso coração. Deixamos, então, esta mensagem. Renúncia, caridade e fé. Trabalho, esperança e contribuição na palavra, no pensamento, na escrita, sobretudo no perdão do amigo espiritual.